...que é presente aqui nos eventos aqui do nosso município, e está também aqui homenageando, prestigiando também esse evento no dia de hoje. Ele vai falar aqui conosco da importância desses 134 anos do nosso município, ele que já tem aqui alguns anos, se não me falha a memória, foi homenageado também com o título de cidadão São Felipe Vence aqui do nosso município, vai falar da importância dessa homenagem às pessoas que muitas vezes que reside aqui em São Felipe muitos anos, tem descendência aqui em São Felipe, mas que não tem o título de cidadão, não tem aí essa certificação como filho de São Felipe. E o pastor Marcones já é considerado um filho aqui de São Felipe perante aqui a legislação. Vamos ouvir o bom dia dele. Bom dia, pastor. Bom dia, Benilton. Bom dia, JC. Quero parabenizar, aproveitar e parabenizar todos os ouvintes da nossa linda cidade de São Felipe, que está nos acompanhando através desse sistema de rádio e dizer que nós estamos felizes, né? Quando a nossa cidade está comemorando mais um ano de existência, nós como são filipenses, assim me considero, já tenho até o título, então me sinto também honrado nesse dia. E dizer que o que eu espero desse aniversário é que o Senhor, Deus, nosso Jesus Cristo, seja o nosso maior presente e nos traga a paz, que é aquilo que nós estamos tanto desejando, pois vivemos uma crise nessa questão da segurança pública e nós sabemos que só quem pode reverter esse quadro é o Senhor. Então eu abençoo a todos que estão nos ouvindo essa manhã com essa paz, que ela traz o entendimento de que aos pés da cruz, da cruz do nosso Senhor, pode haver, sim, uma segurança vinda dos céus. Então, que todos os cidadãos são filipenses hoje sintam-se homenageados e recebam essa paz que procede do trono de Deus. Eu quero agradecer aqui ao pastor Marcondes pela sua participação, né? E esse tema já vem há algum tempo sendo trabalhado, inclusive, né, em outras entrevistas que nós já fizemos, com o próprio pastor Marcondes e outras oportunidades, caminhadas já foram realizadas aqui em nossa cidade, tentando sensibilizar a população com relação ao tema, que é realmente preocupante. Todo o segmento religioso também já começa a ter essa visão para essa questão, né? Além de ter o apoio religioso, como o senhor falou, a presença de Deus no coração das pessoas, em que tipo de trabalho pode ser feito também com parte das administrações, não só a nível municipal, mas a nível de Estado, a nível nacional, para poder amenizar um pouquinho essa questão da violência? Olha, eu tenho em mente o seguinte, o que é que se deve ser feito em primazia? É a questão da família. Eu acho que se ficar investindo só em uma ação policial, em uma ação nessa via, eu acho que vai ser muito frágil, porque o grande problema hoje está no lar, está na casa. Você vê que as pessoas que hoje nós temos o grande índice de mortalidade não é mais dentro do fluxo biológico, que seriam os velhos, as pessoas de idade. Quem está morrendo hoje são os novos. Então, se está morrendo, é porque parte do lar, parte da casa, e a gente precisa revitalizar isso. Eu acho que deve haver uma ação, uma ação em conjunta. Chegou a hora de nós deixarmos credos religiosos de lado, chegou a hora de nós deixarmos partidarismo de lado, e unirmos força e revitalizar o entendimento do que é ser família. E nós invertimos, porque é muito mais fácil prevenir do que combater. Então, se a gente previne combater, hoje vai ser um dinheiro jogado fora. Agora, se a gente previne, vai para as escolas de criança, vai para dentro da casa do cidadão ensinando o que é ser família, com certeza nós vamos ter uma ação para as próximas gerações consolidada. Então, essa é a minha palavra, de consolidação na família, investir na família, porque é o que nós precisamos hoje. Agradecer aqui ao pastor Marcones, ele que está sempre acessível, sempre que nós questionamos a presença dele, está sempre aqui conosco. Agradecer também ao pastor Marcones pela acessibilidade aqui com a nossa equipe da São Felipe FM. Deixar também o seu microfone à sua disposição, pastor. Pronto, eu quero parabenizar, como já disse no início, a todos, e dizer o seguinte, que precisamos nos unir. São Felipe precisa dar as mãos. Vamos deixar partidarismo de lado, questões de credos religiosos, e dizer assim, nós temos uma mãe, e a nossa mãe é São Felipe. E chegou a hora de todos juntarmos as mãos e zelar da nossa mãe. A nossa mãe é nova, há 134 anos, é muito novinha. A gente precisa cuidar dela para que ela seja um exemplo dentro do Reconcavo Baiano, porque não existe cidade mais linda do que a nossa. Então, que Deus em Cristo nos abençoe e nos encha de graça e esperança. Obrigado. 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 Obrigado.